Olá, eu sou a Dayana Oliveira e hoje nós vamos aprender como mover livremente objetos no The Sims 4. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele super like, deixar seu comentário. Vamos embora para o vídeo? O que vocês vão precisar são dessas colunas chamadas de OMSP. Você encontra o link dessas colunas aqui na descrição, ok? É só baixar, gente, é coisa rapidinha. Depois disso, você vai lá, meus documentos, na pasta Electronic Arts, The Sims 2, pasta Moods, e vai instalar as suas OMSP. Através dessas colunas é que você vai ter a possibilidade de colocar todos os objetos de uma só vez numa mesa, por exemplo, como nós vamos fazer agora. Agora, instaladas as suas colunas, você vai entrar com os seguintes códigos. Testing Sheets On, para ativar os códigos. Testing Sheets True, para ativar o código de objetos. BB.movieObjects, para desbloquear a nossa grade de objetos. Hora de colocar tudo no lugar. Segure Alt no seu teclado e perceba que a peça, o objeto, não fica mais preso aos quadrados. Mantenha o Alt pressionado e mova com o mouse. Quando você achar um lugar que você quer colocar, você solta a peça. Uma outra dica aqui, o pessoal aí, que já sabe, né, colocar peças em diagonais, você clica no seu teclado vírgula ou ponto final. Ó, bem simples. Agora, você vai pegar aí a coluna que corresponde à altura da sua mesa ou do objeto que você vai usar. Essa daqui, para mim, dá. Então, eu vou pegar o vaso de flor ali, de planta, e vou pôr em cima dessa coluna. Vou segurar com o mouse nessa coluna e vou levar lá para a minha mesinha. Vai clicar na coluna e vai segurar Alt no teclado. Sempre você vai ter que usar o Alt para você ter essa liberdade de movimento. Depois que você colocou todos os seus itens, O que você vai fazer com essas colunas todas aparecendo? Você vai lá na sua barra de ferramenta, vai pegar aí a ferramenta de design, vai clicar nessas colunas e vai pôr a opção branca, que vai deixar essa coluna invisível. Isso não vai atrapalhar o seu sim, de forma alguma, de se sentar ali ou até mesmo andar por elas. Na hora de colocar os quadros na parede, o procedimento é o mesmo. Você segura Alt, escolhe o lugar, a posição que você quer colocar seu quadro, e usa aí o auxílio do acento agudo ou chaves e colchetes no seu teclado para aumentar e diminuir o tamanho dos seus quadros. E é isso aí, gente! Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti